2019 não foi fácil para muita gente, né? O Tarot explica, o ano foi regido pelas cartas do Enforcado e da Imperatriz que são marcados pelo sacrifício e pelo sentimentalismo Para 2020, a carta que sai é a do Imperador Vai ser um ano de concretização, de tirar os projetos do papel e colocar os projetos para caminhar Quem já iniciou um projeto novo em 2019, agora em 2020 vai ser um período de colheita vai ser um período de prosperidade, de progresso, tá? E quem ainda não iniciou, mas está pensando agora em 2020, é o momento Além da concretização e estabilização de projetos pessoais e profissionais As cartas indicam para o mundo, Brasil e Jundiaí, um ano de abertura comercial, de empregos e de muito desenvolvimento tecnológico Jundiaí vai ser um ano que eu vejo na parte do comércio um melhor, melhor que 2019 Vai ser um ano de mais progresso, de mais desenvolvimento Vamos ter também um desenvolvimento de um projeto que vai gerar mais emprego e um novo lugar para lazer, lazer e compras Pedro também visualiza no Brasil a presença de uma pessoa que vai trazer uma solução sustentável para a sociedade Vamos ter aí um homem sábio que vai trazer um desenvolvimento de conseguir captar água do céu e levar para lugares que precisam Então um brasileiro aí vai conseguir se desenvolver muito na tecnologia Para os enamorados de plantão, 2020 também pode ser o momento de sonhar menos e planejar mais É um ano muito racional, é um ano que vai deixar ali um pouquinho a parte sentimental de lado E um ano muito ligado ao racional, um ano pé no chão Então nessa parte de relacionamento, quem já tem um relacionamento em 2019, que iniciou ou já tinha É um ano de continuar, de estabilidade As cartas não escondem os alertas O Tarot prevê um 2020 com chuvas fortes e destruidoras em fevereiro e março E pede uma maior cautela no trânsito A própria figura do imperador, junto com outras figuras masculinas nas cartas, já é por si só emblemática Ela traz consigo ali um machismo Então, infelizmente, esse ano de 2020 ainda vamos continuar tendo muitos casos de violência contra a mulher, por exemplo E é uma carta de poder Então a disputa pelo poder, e isso principalmente na política, vai ser algo marcante também em 2020 No mundo, vamos ter muito essa questão da natureza mostrando a sua força Então, no Japão, por exemplo, eu vi terremotos e o mar muito agitado E vi também, em vários lugares do mundo, acontecendo da natureza se mostrar no sentido de vulcão, erupção, terremoto, tornado e as águas do mar avançando cada vez mais De qualquer forma, os próximos 12 meses devem sim ser melhores que os últimos Basta apenas respeitar a soma de 2 mais 2 do 2020, que dá 4 O número da organização necessária para receber a colheita merecida Organizar-se para comprar alguma coisa que quer Organizar-se para pagar as dívidas A palavra-chave do ano é essa Organização Quem tiver organização vai ser capaz de conseguir o que quer